Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gremioso e hoje eu trago pra vocês mais um videogame Mario & Luigi Bowser Inside Story do Nintendo 3DS. Finalmente conseguimos vencer o primeiro sábio, né? A lagartinha. E agora nós temos uma missão de ir até uma próxima parte do corpo do Bowser. Mas antes a gente vai passar para pegar uns itens, tá bom? Então se você está gostando dessa série, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha para ajudar o canal. Seu like é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito e nós vamos passar primeiro aqui na Toad Square para a gente tomar um suco. Eu não quero desafios, amigo. Obrigado. Obrigado, Globinho. Não quero. Vou descer para cá. Quanto é que está custando? Dez? Pode ser. Está mais caro que o normal, mas a gente precisa. Então, beleza. Recuperamos tudo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair do corpo do Bowser. Peraí. Pelo cano, né? Pela região dos canos. Vamos ver onde é que nós temos que sair mesmo. Não, eu estou de boa. Não quero ouvir o que você tem para dizer não. Obrigado. Deixa eu ver. Eu acho que é... Naquele ali de baixo, velho, que eles vão deixar passar, né? Onde é que vai esse amarelo? É esse? É aqui mesmo. Tá bom? Agora nós temos que ir nas lojas, né? Temos aqui umas badges para comprar uns itens. Mas nós vamos nos equipamentos, cara. E o melhor, na loja chique, né? Eu acho que é essa aqui. Vamos ver. É esta? Olá? Ah, sim, sim. Bem-vindos, cabaleiros. Bem-vindos ao Toad's Boutique. Obrigado. Agora vamos ver quanto eu tenho. Eu tenho um de mustache, um de stash, né? Mas eu já sei como é que funciona. Vamos ver aqui. Temos duas armaduras. Esta aqui reduz, aumenta o stash também. Ele bloca o Dizzy e essa aqui dá mais bad power. Eu acho que eu vou pegar essa aqui. Está bem cara, né? Mas vale a pena. E Luigi também. Vamos comprar. Diminui um pouquinho o poder, mas aumenta muito todo o resto. Vamos ver o que vai dar no cartão. Tchuuui! Só um cogumelo. Tá. O que nós temos aqui de acessórios? Nada de importante, né? Tá. Aqui nós pegamos o que precisava. Trocamos a roupinha. Agora a gente pode descer e ir lá para a loja de badges. De insígnias, né? Para ver o que mais elas fazem. Porque até agora só tem uma que dá cura, né? Eu quero saber se tem mais alguma outra coisa que dê mais coisas aqui. Vamos ver. Oi! Tudo bem? O que tu tem aí? Tá. Então tu tem a powerful badge. Bro badge. Aumenta o seu BP. Aumenta o HP. E esse aqui eu não sei o que é. Vamos pegar esse aqui. E é isso aí. E agora vamos ver o que nós ganhamos de bônus. Mais 80. Tá bom. Melhor que nada. E por fim a gente vai comprar os itens, né? Não, não quero saber para como é que se troca não. Obrigado, amigo. Obrigado, namor. Ah, ele vai me explicar. Ah, tá bom. Então explique. Ele quer que eu vá ali e troque. Eu tenho que trocar minha mushroom badge. Tá bom. Entendi, tá bom, meu irmão. Muito obrigado. Não precisava nem ter me explicado. Isso aí era óbvio. Ó, e ele não cala a boca, ó. E tipo assim, aqueles lá que começam a falar. Sabe aquela pessoa que você encontra e ela não cala a boca? Tipo, você fala. Cara, quer ir embora. Chega. E a pessoa blá, 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 blá. É estojo aí. Tá. Vamos comprar uns itens aqui. Olá. O que você tem de item aí pra nós? Temos um stash. Eu não preciso saber porque tá todo mundo fazendo a mesma promoção, amigo. Tá, então vamos ver. Nós vamos comprar isso aqui. Nós vamos comprar isso aqui. Vou comprar 20 desses. Ultrasherap eu nem preciso ainda, né? Comprar desse aqui. Assim. Ultranuts eu preciso. Vai acabar com todo o meu dinheiro, mas eu preciso comprar. Tá, é isso aí. Eu acho que é isso aí que eu preciso. Tá, e agora vamos ver a cartinha aqui que eu peguei. Tchau, eu não ganhei nada. Aí é triste, cara. Tá, agora nós vamos ter que entrar no corpo do Bowser de novo. Agora que nós já fizemos nossas compras, né? Desce o cana aí. E agora vamos sair por aqui. Coitado do Bowser, tá até agora ali parado, né, cara? Vamos lá. Desce. E vamos para Joint Tower. A Torre das Juntas. O que é isso ali, cara? Dá para descer aqui? Dá. Vamos deixar o mapa ali. Será que isso aqui é para... Eu acho que não vai dar fazer assim, não. Eu estou tentando penetrar aqui e não vai. Mario. Oi? Vocês encontraram... Descobriram o seu caminho até aqui, não é? Aham. Oh, o Toad Radical, velho. E agora? Então eu estive investigando esta área e eu descobri que essa região controla o Body Slam. A pancada corporal. Body Slam? Sim, sim. Body Slam. Se meus cálculos estiverem corretos, o Body Slam de alguma forma dobra o peso do Bowser enquanto ele estiver no ar. Com esse peso dobrado, o Bowser pode bater no chão com uma força incrível. Você vê esses três pontos de pressão? Se estimulá-los, vai despertar o Body Slam. Mas agora, os pontos de pressão não estão ativos. Estimulá-los agora não faria nenhum efeito. Deve ter alguma coisa aqui nesta área que deve ser ativada para ativar os pontos de pressão. Mario, Luigi, vê se consegue descobrir algo. Tá bom. Eu acho. Dá para sair daqui? Que só vai voar, né? Onde é que é para ativar isso aqui, velho? Tem um cabeamento, ó. Que está vindo ali. É ali em cima. Ahá! Sabia! Boa, champão! Ativou. Que bonito. Agora foi. Bowser, tudo bem? Bowser, está brilhando. Bowser, está brilhando. Ah! Ei, meu corpo não está bem. O que está acontecendo? Está sentindo certo, né? Sentindo normal. Os pontos de pressão estão ativos. Muito bem. Tudo bem. Agora tenta estimular esses pontos para ver o que acontece. Tá bom. Vamos lá. Aqui. Estilamos o primeiro. O segundo. E o terceiro. Vai? Funciona? Funcionou. A estrelinha menor foi a estrelinha maior. Tá bom. O que é isso? Está flutuando? Que absurdo. E, rapaz? Bowser! O que está acontecendo? Isso é incrível. Parece que o poder está se forçando ao meu abdômen. Parece que alguma coisa aconteceu com o Bowser. Body Slam. Eu garanto que ele pode fazer Body Slams agora. Tem que avisar o Bowser, né? Não vai saber. Ei, você pode me ouvir? Você pode fazer Body Slams agora. Chip! O que foi isso? Body Slams? O que eu faço? Você... Primeiro, você troca as ações com o R. Então, eu pressiono a Y para pular e a Y de novo para cair. É só isso. Ei, a sua voz parece diferente. Ah, não. Digo... Na verdade, não. Claro que não. Eu acho que eu estou pegando um resfriado. Achoo! Desculpa. Sabe como é um resfriado? Vem. Eu... Eu te disse, não é? É difícil, mas... Mas eu consigo. De qualquer forma, talvez você deveria tentar esse movimento. Ah, sim. É verdade. Tipo, dá uns lenny em alguma coisa. Tipo, aqui? Aqui no botãozão, né? É! Boa! Isso aí, Bowser! Ah, eu consegui tip. Isso foi incrível. Ah, nada demais. Podia se acostumar a isso. Ah, isso foi bom, cara. Deu certo. Sim, sim. Mais ou menos. Tudo bem. Eu vou continuar procurando por aqui para ver se eu posso descobrir alguma coisa a mais. Bob-ombs! Ah! É tipo assim como a gente fala. Jerónimo! Sobe e pula! Bola de canhão! Ah, vocês... Boa sorte! Cara estranho. Mais forte do que parece. Hum. Ah, já perdi tempo demais para Dimblewood! Ah, mas nós já pegamos aquela primeira Starcure. Peraí. Body Slam? Tem vários lugares que eu poderia usar, eu acho. Melhor eu tentar. Ah, onde a gente pode testar o Bowser? Vamos ver. Aqui, ó. Aqui tem um lugar. Body Slam. Aqui. Vamos socando tudo. Socando tudo. O Bowser é muito poderoso. E você não é. Vai, Bowser. É um ataque que o Raichu dava no Pikachu, né? Pancada corporal. Essa é velha, hein? Esse episódio aí é velhaco, hein? É um ataque de Snorlax também. Snorlax usa muito Body Slam. Ataque normal aí. De 80, eu acho. Não tenho certeza. É! Aviãozinho. Hein, cuidado meu benzinho. Vamos salvar aqui. Segue o baile. Vamos sair aqui. Agora pra cá. Ahá! Tem um botãozão aqui. Aê, boa! Agora a gente pode atravessar. Eu não sei porque eu não podia flutuar antes, né? Mas tudo bem. Ih, tem um Minion aqui. Esse é... Ei! Ei, Minion! Parado aí! Parece triste. Parece um palhaço triste. Ah! Não ficam parados no segundo, meu Deus! Ei! Você não é o Private Gump? Ei, hey Bowser! Você está bem? É claro! Onde estão os outros? O que aconteceu com o Sargento Guy e a Corporação Paraplonk? Você não era da unidade deles? Sim! Quando você ficou gigante em Neville Woods, nós meio que entramos em pânico e corremos para evitar sermos pisoteados. Então, enquanto nós estávamos recuando, devemos ter ido separados na floresta. Agora sou só eu. Ah! É mesmo? Senhor, o que te traz até essa área? Ah, bem... Vai contar tudo, né? Então, eu estou no meu caminho para coletar todas as Starcures. Ah, ei! Espere! Essas Starcures, elas parecem com... Com isso? O Bowser não sabe, né? Eu não sei. Eu nunca vi uma. Provavelmente. Por que você sabe disso? Senhor! Eu posso reportar que tem uma Starcure no castelo do Bowser. Eu vi que algum cara chamado Cuzzle, na Plank Beach, te deu alguma coisa por fazer um puzzle, né? Eu pensei que era lixo e que você só tinha roubado porque você é incrível. Mas, de qualquer forma, definitivamente está na Câmara do Tesouro, no subsolo do castelo do Bowser. Hum, no subterrâneo, hã? Ah, agora que você mencionou? Sim, sim, talvez isso tenha acontecido. Fifi! O que é isso? Mensagem do Sr. Mario e Sr. Luigi e Sr. Socador de Caras Violentas. Agora conectando o Dr. Toadley em Toad Town. Por favor, assuma a atenção. Ah! Alá? Você está me ouvindo? Ah, estamos conectados? Estamos conectados? Ahem! Eu descobri a identidade do segundo sábio? Sim, é claro que sim. O segundo sábio é um culpa marítimo chamado Cuzzle, que vive em Plank Beach. Brilhante! Parece que a starcure desse cara já está no meu castelo. E eu vi o Bowser e o Luigi pegarem a primeira starcure? Sim, eu vi! Parabéns! O Bowser vai fazer uma cara. O quê? Você está brincando comigo? Eles pegaram o primeiro Ah, já chega Eu vou pegar a segunda Eu vou pro castelo do Bowser A cura está no subterrâneo, não é? Sim, senhor Ótimo Então eu tô indo Para o castelo do Bowser Qual o seu plano? Eu Assim que eu encontrar o Sorrent Guy E a Corporal para Plonk Nós vamos direto pro castelo Ótimo Que seja Enquanto isso A segunda Starcruise está no castelo do Bowser Hum, acho que deveríamos sair do Bowser por enquanto Será? Guinei pra cá Não, o garoto vai ver que guinei pra cá Posso ler? Toad Town E direita Bumps e Plains É pra cá que eu tenho que ir? Eu não sei onde é que é o castelo Ô, louco Ahá, olha aqui, ó Aqui é pro Bowser fazer os bagulho dele Peraí Funcionou? Acho que não Estranho Ah, tem um botão aqui Caravonzão Ah Tem que achar mais botões, é isso? Vou procurar mais botões Tem um lá Mas aquele lá eu não vou conseguir pegar Eu tenho que ir por cima Ô, bicho Tu me enfrenta ainda? Ele consegue me tancar ainda? Consegue? Olha Eu achei que eles não tivessem mais vida pra me derrubar, né? Eu tô mais forte? Ih, rapaz Toma na cabeça Fornutos É um absorver que eu tenho que tirar os dentes dele, né? Senão é muito dano Absorver Pro estômago Agora Na cabeça dele Dois críticos aí Sabe o que vem agora? Mais dois críticos, exatamente Muito burro Muito trouxa O cara não vai fazer nada? Bom Quer perder? Pode perder, velho Não me importo Ai Cuidado Achei que eu ia ficar nervoso com essas moedas aí voando Com medo de perder a crana Tá muito caro as coisas, né, velho Nossa, gastei quase tudo que eu tinha, velho E eu achei que eu tinha muito dinheiro Eu gastei o pouco que eu tinha Mas eu ganhei aquela crana Senhor, me comedou Eu tô confuso e quero ouvir Sua palavra Vai se ferrar Se ferrou Pronto Primeiro cara foi O que vai fazer? Hein? Vai tentar de novo Morder isso aí Tu não tem mais dente Cara, eu suguei tua dentadura, velho Você não tem mais o que fazer Pronto 99 380 É uma boa experiência, cara Nossa, pra ter sido fácil assim pegar É uma boa experiência Tá, mas e agora isso me deixa confuso Ah, olha só Que bonitinho Ai que divertido Ai que delícia Ai que absurdo Ai que batista Agora eu posso quebrar aqui, né Pronto Pronto E vamos ativar aqui Se precisar voltar é só pegar o caminhozinho, né Muito bem, muito bem Saída pela direita Aqui embaixo daqueles portais E agora sim nós estamos em outra área, né Peraí, mas eu já vim por aqui Tem lugares que eu Ainda não tinha acesso Aparentemente Aqui Onde é que vai aqui Qual é que pula Hum, tem uma jangada Sério? Que eu vou ter que te enfrentar? Não quero te enfrentar Calma aí que nós vamos descobrir Relaxa aí Peraí Tem que ter um mapa Que me sirva aqui Talvez eu tenha que ir pra esquerda E pra cima Eu não fui ainda Quem precisa de mapas? Eu preciso, cara Não me perco todo Um milhão já tá Turu, 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 turu Um milhão já tá Descensa Em cima Aqui eu nunca fui, né Olha o Bar e o Luigi Que tem que fazer Ai, você quer lutar? Ah Aqui Tá bom Quer lutar? Vou lutar Uau, hein Hum Sacar fogo em vocês Vocês vão deitar na hora Será que o Largato Mama Será que o Largato Mama Falei? Só pra encher o saco mesmo Esse aqui não deu nada de XP, né? 200 CC? Nossa, pra fazer nada Será que o Bowser aqui é? É fácil, hein Dar uma upada nele É fácil E aí Como é que a gente sobe ali? Não sobe Então talvez o caminho que eu tinha que pegar não era esse aqui Vou ter que sair dessa área, talvez E pegar o outro caminho Tá, vamos fazer assim Me deixa procurar aqui Corta pra mim Tá, vamos ver, galera Eu vou ter que ir pra essa área Vamos ver se subir resolve É muito boa essa trilha sonora, né, cara? Eu gosto bastante Nossa, aqui é com o Bowser mesmo, hein? Não, peraí Dispara! Nossa, rapaz Quando o maluco é zica O maluco é zica, né? Salva aqui E continua Hum O que que é pra cá? Just look my dumb Não quero just look my dumb Quero ver o que que é aqui É? É Bowser! Sério, gente? Sério mesmo? Eu tenho que ir pro castelo, né? O que que tem pra cá? Pra direita Não lembro de ter vindo aqui Onde é que isso aqui vai? Ah Dei um atalhozinho Mas pra que esse atalho? Ah, o castelo tava bloqueado, né? Eu não vou conseguir Entrar assim Se ferrou, Bowser Tu não pode entrar no meu próprio castelo, cara Mas esse aqui é o castelo da princesa Peach, né? Então não faz nem sentido, cara Não é por aqui ainda Tá aí Essa é uma dama aqui Que que é? Que isso? Ah Oh Por favor, me diga Um consulente chegou O que que é isso? Alô? Sperry Deve ser você Como Você pode ter enriquecido tão rápido? Ah, talvez estou vendo coisas Tem Um carro com Um Uns espinhos pequenos E um Grande, não é? Ah, não Não, não Não se importe comigo Uf Então isso é súbito Eu sei Mas Você pode começar, Sperry? O que? O que? Senhora, o que você está falando? Ah Monserri Você está Você está Tentando Virar meu massagista Massagista? Você está louca? Eu Massagear você? Eu nem te conheço Ah Alô Ah, eu pensei Eu tinha certeza Bom, devo me desculpar com você Eu sou Bruque Madame E esta é a minha casa Veja, eu tenho muita dor Muita dor Tiver Muito estresse Acumulado Nos meus rombos E nas costas Isso é porque eu espero Para um massagista profissional Bom, meu xerri Você é meio que isso Poderia tentar? Você conhece a arte da massagem? É claro Mas eu não tenho tempo Eu vim trazer outra coisa Falando de loucura Eu recebo massagens Não dou massagens Ah, eu vou pagar Pagar? Aí é bom Sim, sim Você pode levar Você Você se interessou, não é? Eu vou lhe pagar sim Lhe pagarei com os melhores equipamentos Hum Isso é meio que abaixo do meu salário mínimo Mas Eu acho que eu tenho que aceitar o que eu consigo Tudo bem, tudo bem Uma esfregada de ombros rápida, tá bom? Talvez um pouco de lombar Deite-se Ah, sim É para o seu entusiasmo Mas você pode Os nós são muito severos para isso Você pode esfregar Mas não pode deixar muita dor, ok? Tudo bem, tudo bem Então o que? Você precisa da gente? Oh, e quem seria esse? Eu sou A divisão militar mais poderosa Do Bowser A Goomba Corps Mais forte E assim, sim Isso vai ser Servir Então, Monser Bowser É isso? É assim que eu te chamo? Ah, tão poderosos soldados que você tem Vocês dariam uma massagem para o ramoar? Os Goombas? Ah, interessante Pronto para o trabalho de massagem? Ah, se você diz Ótimo Brook Que seja Vamos revisar os termos Meus garotos vão lançar um ataque nas suas costas, ok? Oh, si, te bem Faça seus soldados me atacarem quando puderem Eu tenho Um nó Nas minhas costas Não mostrem misericórdia Leve até o limite, ok? Tá bom Então Podem começar Tá bom Continue atacando com o Brock Madam e com o seu Brock Attack Tá bom Goomba Estorbo Começar Vai, gente Funcionou? Funcionou? 31 só? Tentando de novo? Uhum Será que eu não posso Não posso deixar eles acertarem ela? Meu Deus É muito difícil, galera Eu não posso deixar nenhum Goomb acertar ela Muito difícil Nossa, mas foi um monte de bicho E se eu deixar eles acertarem ela? E se eu deixar eles acertarem ela direto? Aumentou a pontuação, não foi? Tentar de novo Vamos lá Vamos lá Mais uma vez só Vamos deixar eles atacarem É, não pode? Eu não posso deixar acertarem É, galera Vamos ver com os outros Com o outro esquadrão Koopa Troops É tipo um minigame extra isso aqui Ah 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 Consegui uma medalha de bronze dela Agora consegui uma medalha de bronze Cheguei 200 moedas De pagamento Tá bom Tá ralhando Volte quando quiser A terceira sessão Ah, bom Casa de massagem, né, velho É Casa de massagem Vamos salvar aqui Nóis Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Então, muito obrigado a todos Eu sou o Guilherme Osmo, ficando por aqui Até mais e fui